Caravana de Luz, rumo a Manaus. Vem andando, vem, fia. Mais uma vez agradecendo a espiritualidade que nos ajuda por mais esta caravana de luz, desta vez, rumo a Manaus. Vamos fazer a etiqueta das malas, que vão ser despachadas. E aí? Traz uma criança para fazer isso. A criança aqui. Aqui é a criança ensinando. Você leva a Manaus? Vai levar a viagem. O Rogério não faz questão. E aí, gente? Só se perde no aeroporto também, olha lá. Não é só estacionamento, não. Não. O pessoal vê uma fila, deixa eu ver o que é e vai, vai, vai. Tem voo para onde? Para a Satu, a minha terra querida. Eu nem sabia lá, olha. Patrícia está tentando abrir o vidro. Por favor? De nada. Senhoras e senhores, com licença. Jesus amado. Pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar cintos seja apagado e sua fileira seja chamada para o desembarque. Pausa obrigatória. Pausa obrigatória. Bem-vindo a Manaus. Obrigado. Eu vi, tem, aí eu fui assistir. Aí pronto, gostei. É no hotel? Não, é no hotel. Mas é aqui? É, não, é aqui. É aqui o Salomão. Nossa senhora. Tira esse fone aí para mim, por favor. Deixa eu pôr. Ai, que lugar. O templo, quando foi descoberto, no português, que era a sede do governo, depois virou tipo um museu. Virou tipo um museu. Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui é o Palácio Monegro. Esse aqui é o quê? Aqui é o anexo deles, onde vai ser o evento aqui. Ah, que lugar. Esse aqui é o local onde vai ser o atendimento. Hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estão bem-vindos. Estão bem-vindos. Estão bem-vindos. Bom, gente. Enquanto o pessoal está arrumando as coisas ali, outra equipe foi até a nossa hospedagem, no local onde estão as coisas. Para quê? Para trazer os equipamentos para cá, para a gente conseguir organizar tudo. Então, a outra equipe está lá e essa está aqui, junto com o pessoal na organização. E até amanhã, viu? Até amanhã, gente. Agora a gente vai jantar na casa de uma senhora. Vem com a gente. O que você acha que está aqui? Eu acho que é aqui. Comenta aí! Pronto agora! Que sentindo a mais água? Que passando. Essa aqui é o vai-papá. O vai-papá. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Ó, Manaus. Olha lá no centro. Manaus. Que legal. A gente só arrancava por causa das tendências que nós deixamos aqui. Principalmente da família. Mas quando a gente tem conhecimento, você age corretamente como você sou. Você é uma boa pessoa para trabalhar, você é um bom amigo das pessoas do trabalho. Você não lesa ninguém, não intera ninguém. O que você tem de melhor, você oferece, você faz, você aprende, você se esforça. É fácil parar de evoluir. É fácil parar de reencarnar. É difícil, né? A gente gosta de carregar mágoa dentro da gente, né? Mágoa para depois sentir o gosto da vingança, né? Quando a gente tem mágoa, a gente quer ter vingança. A gente quer se vingar. A gente quer ver a pessoa sofrer. Vamos para o local do atendimento. E cubra seu manto a toda a equipe do TENX. Amém. Amém. O pessoal acertam o Wi-Fi. O que vai conduzir uma reunião espiritual, seja da velocidade, na intensidade, é justamente a nossa concentração. Então nós precisamos estar presentes. se você deve alguma coisa para alguém, vai resolver essa situação. O dia de Dom Carlos Raminos, ele diz que nem mesmo as nossas dívidas materiais caducam. se você pegou o dinheiro emprestado com alguém e não pagou, fez um carnê, não pagou, três anos o senhor não sai de Serasa, aqui na Terra. Lá no mundo espiritual, apareceu uma lista de débito. Olha o que? Você não pagou. Ah, mas lá falava que não precisava pagar. Mas a pessoa que queria receber, ela contava o que é o dinheiro. É bom saber dessas coisas. Ou, pagar para ver. Na hora que desencarnar, chegar do outro lado, aí você vai falar, devia ter pago. E quando a pessoa desencarnou? E quando a pessoa desencarnou? O que você tem que fazer? Paga para a família. Paz. Seja aos corações. Através da ação do amor, a misericórdia se faz. Com isso, a cura é trazida aos irmãos pelas formas técnicas terapêuticas, terapêuticas, fitoterápicas, utilizados na recomposição do vaso físico. Paz. 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 aos índios, aos poucos, aos gigantes, aos médicos, a Maria Santíssima, com o segundo desejo de Deus. Graças a Deus. Já sou eu que sou. Sem negar a sua origem, sem negar o conhecimento, sem negar o que a vida traz. Quem tem humildade, aprende, vence, prospera. Quem não sabe o que é isso, não sabe aproveitar a oportunidade que Deus dá para vencer os seus carmas trazidos por uma teimosia ajustada e lamentada quase sempre pela vida. A oração dela é de Nossa Senhora Imaculada Conceição. É um segredo da coisa. Quando a gente está nervoso, o cérebro não está oxigenando. Então você não consegue raciocinar. A felicidade é muito grande. Eu só vejo o povo sorando, a alegria, o povo feliz, conversando, todo mundo satisfeito aqui. E eu aconselho todo mundo aí ligar aí no TENS, assistir as lives aí com o Teu Gilberto, todo mundo, porque vai aprender muita coisa. Vocês vão aprender como nós estamos aprendendo aí. Aprendendo todo dia. Vamos ver. Desculpa, gratidão. É um sentimento assim, deixa eu ficar. Não tem sede, não tem fome, não tem cansaço. É só alegria. Da outra vez que vieram, eu não tive condição nenhuma de ajudar. E fui ajudada grandiosamente. Tive muita ajuda espiritual. Então foi a minha forma de retribuir o que eu recebi. Tudo o que vós precisa estar na natureza. E a natureza estar dentro de vocês. A saúde, os sentimentos, as vontades de realizações. Mas jamais esquecer a força dos ancestrais, a simplicidade de alma. Onde vamos aquecer a fé, trazer a força aos vossos corações. A cada dia, na caminhada, na presença, nos ancestrais, vem o amor, abre os caminhos, sempre com o manto de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Salve Jesus, Salve Jesus, Salve Jesus. Eu conheci quando eu estava em Portugal. Eu peguei a pandemia lá, na época da pandemia, lá em Portugal. Aí eu já estava para pirar lá, ficar doida lá, né? Aí foi quando eu mexendo no meu celular e a espiritualidade disse, é aqui. Aí eu encontrei eles aí, dentro aí de Portugal, nunca mais eu parei de acompanhar. Eu chorei porque, sei lá, eu me senti protegida, sabe? Ah, que é muito lindo. Muito, muito lindo. Eu assisto vocês de manhã, de tarde, de noite, o Gilberto, sabe? É minha companhia, né? Vocês são minhas companhias. Foi muito gostoso, muito bonito, muito salutar. Eu tenho certeza que a minha visão vai melhorar. porque eu fui recuperada lá. Hoje já tem 70 anos sobre. Foi ótimo, excelente. Graças a Deus deu tudo certo. Foi uma equipe bem coesa, bem unida, bem alegre. E o resultado é esse que vocês já estão vendo. Obrigada. Gratidão por tudo. Obrigada. Fica a força. É que a pessoa é louca, ela tem uma flor na... Você vai falar o número? Você vai falar o número? Deixa eu ver de um a quanto. Vai todo mundo aí na fila, hein? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou até vermelho, chefinho. Ficou a cara do pessoal que ela escolhe o número do primeiro coisa. De um a 17. De um a 17? Ai, meu Deus. Até cada dos corpos. Tan, 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 tan. Esse mesmo, vai. Esse. Ai, meu Deus. Vai, a expectativa da galera. Oi, Tom. Oi, Tom. Agora a gente vai tomar um café da manhã. Café típico de Manaus. Muito agradecidos ao acolhimento que aqui recebemos dessa equipe, da família Temes Manaus, que com muito esforço, muito sacrifício, conseguiu formar aqui esse elo poderoso que será ligado a esse grande laboratório do mundo maior e daqui sairá soluções para a saúde de todo o mundo. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mar. Que o nosso seu reino o poder e a glória para sempre. Amém. É, a gente acha que a fome é sede. São os bastidores das caravanas, gente. Eu com medo de passar fome pegando um lanchinho para levar de Manaus para São Paulo. Olha o meu chame. Não tem que terminar. Estou até disfarçando, ó. Todo mundo terminou e nem do mar ali no grau, ó. Faltou só você, Rose, balançar o braço. Aí. Muito bom o café aí, Lourdes. Prata. Olha lá. Cadê a prata? Bom dia. Seguro. Bom dia. Bom dia. As condições de rota são boas. São Paulo tem tempo encoberto. 17 graus Celsius. Tô, como é que é a bela, né? Olha só assim, ó. Aplausos Aplausos Aconteceu a mesma coisa comigo outro dia Fui ligar o carro, não ligar Calma, vai dar tudo certo, gente O carro vai ligar Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Se eu chamar o seguro, né? A Adina saiu correndo De repente, nossa motorista Ela foi lá no Zaneta e Cristiano Não, acho que ela foi pedir socorro Eu acho que ela viu A Adina saiu aqui do carro Saiu aqui do carro, não sei pra onde que ela foi Saiu do carro correndo Não, não tá pegando o carro dela Fomos abandonados Acho que ela largou nós aqui Tá aqui Falou que não pega Eu não tenho perna Mecânico Com a blusinha de Manaus Durante o trem aqui Teria o cabo Daqui 10 minutinhos o moço chega aqui Bom, gente, a moça do seguro tinha falado pra gente que ia demorar 20 minutinhos Aí agora outra moça ligou falando que vai demorar 90 minutos pra chegar pra fazer a chupeta no carro A gente voltou Eeeeeee Agora a gente vai comer um lanchinho Onde abre a janela? Tudo bem, vamos comer o lanchinho, gente A chupeta chegou Chegou Não era uma moto? Era uma moto, não Ela falou que ele ia vim de guincho Só falta ele vim de chá mesmo Se ele quiser vim de chá É a gente podendo ir dentro dele Por mim de boa Aí a gente vai em cima ali fazendo a chupeta Vieira de Manaus Chegaram aqui 4 horas da tarde Nossa eterna gratidão a todos de Manaus Pela recepção calorosa E pelo atendimento espiritual realizado E após os problemas resolvidos Vamos já nos preparar pra nossa próxima parada Que será Cachoeira Paulista